Vantuir, pela canhota ali de fundo, avançou muito bem, bateu cruzado, passa na boca do gol e passa, vai lá lateral direita, ainda sobra pro camisa 5 o Marcos André, evitou a saída, muito bem o Marcos André, tentativa na segunda bola, bateu fechado, tirou a zaga com o Pedro, de cabeça afastou o perigo, o Boy. Agora nesse momento vemos que o contexto de o físico e também o trozamento, até a questão do físico mesmo, a questão do Cascavel, parece abater o cansaço nesse segundo tempo, o meu campo não consegue chegar da forma que vinha chegando, e isso pode trazer um grande perigo para a equipe do Cascavel no segundo tempo. É isso, jogo segue, Marcos Daniel. Adomina no peito o Nauro, pela ponta direita, para a jogada, puxa para a canhota, pedala, fintou na direita, bateu cruzado, fechadinho, chegando na boca do gol, ainda quem sabe agora, abatiu o tiro, Nauragá, a defensiva com o Leonardo para o Cascavel. Mudança na equipe do Aliança, saiu o Sete e Rogério, para a entrada do Nen, número 11. Nen, número 11, tem também nome de campeão, hein? É isso aí. Sim, sim, campeão. Olha a fintada para a canhota, puxou, balançou legal, ainda tem ainda a jogada pelo setor canhota da esquerda, deixa nos pentos, no domínio, mas ainda recupera o Miquel, essa batida de longe, olha o desvio, a chance agora, quem sabe, sai o Sandro, perfeito no lance. Tem reclamação, jogador caído. É, vem chegando ali o Miquel, está aquela batida na entrada da área, que pode trazer grande trabalho para o goleiro Sandro, dessa vez a bola foi resolada na defesa, mas se ela vai dentro, com certeza seria perigosa para a meta do Cascavel. É isso, tem falta. 20 minutos e 39, e Daniel Lauro agora está, nesse momento, 0x0 no placar. O que nós comentamos, grandes defesas do Sandro, defesas tranquilas até então do Erevius, outras defesas, umas difíceis até teve no começo do segundo tempo, mas caminha para um 0x0 igual ao do primeiro tempo. No contexto geral, os dois goleiros não trabalharam tanto como eu esperava. Eu acredito que, é, os dois goleiros deviam trabalhar um pouco mais essa partida, por conta que as duas equipes, tem de certa forma, um elenco muito bom, o ataque também poderoso, tende a dar trabalho às defesas adversárias, mas nesse jogo vemos que os dois goleiros não trabalharam tanto assim. É isso, já tem maca em campo, 21, tempo passando, tempo passando, segundo tempo de partida, oferecimento da Prefeitura Municipal de Paratinga, o mais trabalho para nossa gente. E aí, vai sair de campo nesse momento, ao fundo, fundo musical, sempre o estádio está só tocando aquele forro eletrônico, tradicional de sempre, aqui nos arredores do estádio Rodemiro Cruz. Se você está ouvindo uma canção aí dos bons tempos, das bandas de forro de Aracaju Sergipe, a gente não vai falar o nome para não dar direitos autorais, né, mas é bacana de ouvir aqui ao redor do estádio. Falando nisso, chegando a melhor época do São João, nós teremos grandes atrações, uma delas, o Tassi do Acordoão, dia 25, e também o Pablo da Rocha, dia 25. Boas atrações, vem na direita, o Cascavel chegando, o Cruzamento chegando, na meia lua tentou uma bicicleta, o Rodrigo Mara, o que é que é isso? Quase um vôlei, o Rodrigo Mara está abusado, está querendo o jogo, olha o boy, manda na frente, tentou o passe na bicicleta da grande área, o Igor disputa ainda, corpo a corpo. Ainda o Igor, mais atrás, sobrando para o Léo, incansável o Léo, puxa para a canhota, tentou o levantamento à meia altura, não conseguiu, estava lá o Marcos André, solta na ponta esquerda, tirou de jeito com tudo, o zagueirão Leandro, Leonardo na verdade. Agora sim, Carlos Henrique, disputando com o João Victor, vem que vem agora, o Cascavel. Ainda não tivemos a... esse 21, meus amigos, é o Bubu, Bubu, camisa 21, eu conheço aí o jogador, jogou o ano passado pela equipe do Torino, o Bubu. Esse na verdade é o apelido dele, ele também é intitulado com esse apelido. Bom, Antônio, bacana. É aí, mas a gente só notou de fato, porque ele chegou aqui próximo da nossa cabine, a gente começou a identificar ele aqui. Mas é isso, é Tales, e mostra que esse time é a base do Torino do ano passado. Tem aí o Rodrigo Mara, tem aí o Bubu, né? E outras peças ainda que a gente vai conferir depois, mas daí a base é do Torino, uma boa parte. Pelo menos dois jogadores, né? Temos também algumas caras novas, né? É. 23 minutos, nada no placar. Não, ainda não gritamos gol nesse momento. Jonas da cobrança, levantamento para a área, o toque de cabeça chegando, passa frente à trave. Tem mais 10 centímetros. Levando o perigo, olha aí, olha aí. Se tem mais 10 centímetros, com certeza ele conseguia chegar nessa bola. É. Mas foi uma bela jogada da equipe do Aliança. Vemos que a força da equipe do Aliança nessa partida está sendo a bola aérea. Insistentemente, insistentemente pelo alto em lançamentos longos, o Aliança. Porque sabe que é uma categoria, né? Sabe, é um trufo que tem na manga, esse levantamento pelo alto. E surpreende qualquer defesa, um lançamento longo. Bubu, mais atrás. Carlos Henrique joga na frente. Não alcançou aí o Rodrigo Mara. Ele reclama porque era a chance dele, né? De avançar aí o ataque. Mas aparentemente ele está isolado, Daniel. Essa saída do meio-campo da equipe do Cascavel está sendo mais rumpada. Ele quer a bola mais no chão, a bola mais trabalhada. E nesse momento a equipe do Cascavel está rumpando mais. Vem ali o Aliança. Tentativa de ataque não conseguiu. Volta o Miquelhas. Na contenção, o Miquelha entrou muito bem no segundo tempo o Miquelhas. Guilherme Ocana. Miquelhas. Boa triangulação. Na frente. Passe muito bom para o Nauro Ramos. Na ponta canhota. O passe chegou na boa. A batida. E o gol! 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 É do Aliança! Sensacional a batida. Uma jogada em profundidade pela canhota. A batida fenomenal. Vem chegando com tudo. Tony. E como eu te falava antes, o gol do Miquelha. O Miquelha entraria nesse segundo tempo para dar um campeonato a mais. O Miquelha. Mas já a felicidade no meu campo acabou dando. E com essa chegada na área, trouxe grande perigo e claro o gol vai dando a vitória à equipe da Aliança. A gente elogiava ele de fato. Olha ali a chance. Carlos Henrique, a sobra. tirou em cima do lanço, Jonas. Aplaudido. Veja aí o Miquelha. Ele chegou na linha de fundo, surpreendendo a marcação. Todo mundo, Miquelha. E bateu com categoria. Uma trivelinha ousada, hein? E se você ver a arrancada dele, esses 40 metros que ele fez aí, foi uma gigantesca chegada dentro da área que é digna de um rolante e chega bem na área. E aí, trabalhou, deslocou para receber. Isso aqui é jogada. Cruzamento na área, por baixo, defensivamente. Aliança mexe no placar. Aseguindo muito bem e assume a liderança do Grupo B. Pelo menos parcialmente. Vem agora. Vantuir na ponta. Outra Aliança. Vem agora o Nauro Ramos na ponta direita. Para a alegria da torcida do Aliança Xixá. Vem o cruzamento. Resvalou na defesa, nas mãos do Sandro. E pela forma que ele chegou, não tinha como o Sandro interceptar. Porque foi muito surpreendente, muito rápido. Ele bateu de bico. Não teve tempo de prever o chute. É o famoso gol que não tem culpado. Jogada trabalhada, muito bonita. A chegada dele. Prevérito totalmente da equipe da Aliança. E também do Miquelha, que chegou muito bem ali. De surpresa dentro da área. É isso. Vamos que vão, meus amigos. Um para o Aliança. Zero para o Cascavel. A equipe que apostou na profundidade. É isso que falta. Como quebrar a marcação? Quebrar a marcação no toque de bola. Na triangulação, na tabela. E aí onde entra o contexto de entrosamento. Se é uma equipe que não se conhece, o cara jamais iria imaginar que ele ia chegar tão bem na área. É isso. Aliança na frente. Cascavel agora com o Bubu. Passa pelo meio. Quer buscar o jogo. Parou no Marcos André. Mas o Aliança está no gás nesse segundo tempo. Pelo menos após o gol, voltou muito mais forte ainda. Vem na canhota. Nauro Ramos avançando. Briga com o marcador. Tirou o Leonardo para a lateral. Está afunilando o jogo. Está chegando, está chegando o Aliança. É, e o Aliança está chegando agora pelo lado, buscando a velocidade. O Cascavel se defende como pode, buscando sempre o contra-ataque. É isso. Veio com tudo para o segundo tempo, o Aliança se encaixou direitinho na parte dele. Aí o Aliança. Na linha de fundo, pinto o cruzamento mascado, bateu prensado, segue em lateral. Ainda pelo lado verde e laranja. Os corações verde e laranja explodiram de emoção na transmissão e também aqui na arquibancada. É muito lindo de se ver. A torcida presente, o Aliança Xixá, é massiva aqui no estado de Valdemiro Cruz. Gritos, cantos organizados da torcida do Aliança Xixá. Um abraço para vocês aí, região do Santanoff e o pessoal do Xixá. E Tony, vemos nesse campeonato que existem mais jogadores, tanto quanto do Beira Rio, Santanoff e Catingas. Vemos que o interior está ganhando força nesse campeonato. É uma evolução, diga-se, de passagem. Com o setor da certeza. E isso prova no retrospecto dos títulos dos últimos anos. Tanto 2019, 2022 e 2023. Vem na frente. Tem mudança. Entrada do 17 aí. O Bruninho. É isso mesmo. Bruninho. Bruninho, atacante. Bruninho, atacante aqui do lado do Cascavel. Veja aí o gol. Mais uma vez o gol do Miquelhas. Chegou surpreendendo. E eu confesso que naquele momento não deu para ver. Então, o camisa do Miquelhas chegou tão rápido e surpreendente. Mas é ele aí, avançando. Ele deu passe e foi para receber o Miquelhas. Inteligentemente. No meio de três. No meio de três jogadores. Incrivelmente aí esse ataque. Muito bom. O volante meio campista. Quando ele chega na área dessa forma é muito complicado. Por conta que a defesa já está postada. Vendo os outros atletas. E quando chega de surpresa assim. Pega toda a defesa desarmada. E bateu tão perfeitamente que foi na costura da rede. Então não teve para goleiro. Não teve como pegar. Paralizado o jogo nesse momento. Para a saída de bola. Um breve atendimento ali na beira do campo. Sai jogando agora o Aliança. Tem tranquilidade para sair jogando. Bandeira à frente. Não conseguiu interceptar. E foi parado ali. Pelo Léo. É lateral para o Aliança. Segue avançando. O jardim pelo setor esquerdo do Aliança. Está muito bem nessa metade do segundo tempo. Na parte final do segundo tempo. Se encontrou no jogo após o gol. Com toda certeza. Outro time. Digamos um gás a mais. Um gás extra. Bom. Vemos alguns jogadores do Cássia Véu sentindo nesse segundo tempo. Se nota que o físico. Está um pouco abaixo no segundo tempo. Sempre vem sofrendo. Não é à toa que na estreia. Os gols saíram mais no final do jogo. É realmente. Trinta minutos. Trinta minutos desse segundo tempo. E vai ter mudança no Cascavel. Como a gente falava aqui da questão física. Vai ter mudança do Cascavel. Vamos conferir aqui o placar. Vai saindo aí o camisa oito. O Igor. Para a entrada do vinte. O vinte do Cascavel. É o som. Ali de fundo. O Leo limpou a jogada muito bem. Manda na frente. Mata no peito o Jonas. Já recupera para o Aliança. Sai da marcação. Joga na frente. Está valendo. Lança legal. Na ponta canhota. Não ultrapassou a marcação. Ainda assim. Volta o Aliança com o Jonas. Pode pintar o cruzamento. Na cabeça da quem chega. Não chegou ninguém. Voltou agora para ele. O Marcos Daniel. Na batida de longe. Espirou na zaga. Volta mais uma vez para o Marcos Daniel. Tem chance. Outro jogo. Outro pique na ponta direita. Agora volta para ele. O Miquelias. O Nen. É. Vemos que o Xixá busca a jogada mais pelo lado direito nesse segundo tempo. Buscando mais que uma subida do Marcos Daniel. Vem agora o Marcos Daniel. Oferecimento do Grupo Oliveira. Grupo Oliveira do amigo Cidinho. Na Praça 2 de Julho. No coração da cidade. Vem agora mais atrás. João Victor. Já apresenta ali. O Miquelias. A marcação. Jonas. Som. Mais atrás com ele. O Léo. Mais uma vez o som se apresenta. Faz a fatiada. Joga na canhota. Encontrando o boy. Com liberdade. A marcação é única. Rodrigo Mara. Fintou. Balançou. Emendou como pra da direita. Deu uma trevelinha na bola. Bola soltou na direita. Quem recebe é o som. Perdeu o domínio. Ficou fácil pra ele. Marcos André. Recuperação em seguida. Volta. Volta o Aliança. Vem passando agora o Nen. Olha o passe na direita. Encontrando o Alonso. Na velocidade da saída. Agora quem sabe. Por baixo. Chegou o som. É. O Sandro chegou muito bem no lance. Pra evitar o segundo gol. O número 20 do Cascavel não seria o John Lennon? Seria aqui. É ali mesmo. John Lennon. É. É porque aqui tá escrito o quê? Aqui na cabina. Caligrafia horrível. Por parte dos dirigentes da equipe do Cascavel. Sempre esse problema no Cascavel de sono. Faz anos já. Portanto aqui. Acontece. Mas é o John. John Lennon. Mostrando que também é a base do torino do ano passado. Uma boa parte. Vem aí. John Victor. John Lennon. Nome de artista, né? É isso. Nome de cantor. Vamos ver se ele vai bailar no meu campo. Tá impedido. Tava impedido o Bruninho. John Lennon que entrou no segundo tempo buscando articular aquela última bola ali no setor ofensivo da equipe do Cascavel. Mas também se solta um pouco mais. Isso tende a abrir um pouco mais de espaço para a equipe do Aliança. Pra quem sabe então pegar um contra-ataque. É isso. Agora do caído do campo aqui do lado do Aliança. Sente ali e para um pouco a jogada nesse segundo tempo. Segue em um para o Aliança, zero para a equipe do Cascavel. Cascavel que é o mandante da partida, portanto perdendo. E nesse momento a Aliança vai assumindo a ponta da tabela. A tabela a gente vai sair nos próximos jogos. Nos próximos jogos a gente vai trazer pra você a tabela atualizada pra vocês. Pra vocês acompanharem. Lembrando que amanhã terá outro grande jogo entre Santos versus Atlético. É isso aí. Vamos lá. Guilherme Ucrânia. Bola na frente. Olha o passe. Carlos Henrique manda novamente o passe em levantamento. Não consigo passear. Jonas. Levantamento na área. Aliás, na ponta canhota. Voltou pro Léo. Léo puxa pro dentro. Recolhe. Deixa o passe. Mais um na frente com o Bubu. Bubu. Ei! Perdeu. Bubu na batida. O bate rompe. Aí sobrou. Pela sorte. Acabou cedendo o tiro de meta. É. João Vítio chegou ali no tanque de guerra. Ganhou na primeira, mas na segunda a bola resolveu nele. Mas mostra que o jogo ficou mais tranquilo. Esse finalzinho do segundo tempo. É isso aí. E vem mais duas substituições na equipe do Aliança Xixá. Saindo o Marcos Daniel. Apreitado do 23. É isso mesmo. Vamos conferir aqui. Do 22. Aliás, o 25. Lucas Novaes. Saindo o 13. O Marcos Daniel. Entrando o 25. Lucas Novaes. E vai haver mais mudança. Vai saindo o João Vítor. Vai o João Vítor. Jogou muito bem hoje. Atou de fato muito bem. Mais uma partida regular do João Vítor. Concordo também, Daniel? Que foi uma partida muito boa do João Vítor. Mudança. Ah, sem dúvidas. Ele articulou muito bem o meu campo. Brigando sempre por aquela bola ali. Lançada à frente. Um jogador que tem muita velocidade. E um peso que ajuda bastante ao setor ofensivo do Aliança. Rodrigo Mara. E agora a batida. Vai a linha de fundo. Ele tentou fazer uma cobertura, um ângulo. Mas não conseguiu. Não teve aquela perícia que ele esperava ter. E na saída do João Vítor entrou o número 22, Caio. Caio. Lucas Novaes. Jogadores que tem história aí no Campeonato Atlético. Tem um retrospecto em times que disputaram fases finais do campeonato. Então, mexeu e reforçou-se muito bem também. Veio com boas contratações. Boas peças do elenco e a equipe do Xixá. Então, tem um banco também recheado. Sim, sim. Fez uma grande seleção. Selecionando jogadores do Santo Novo. Claro, sua base. Mas também alguns atletas do Beira Rio. O Caio é um desses. E é do Teiu. Vem aí o Ney. Caindo, mas acabou. E recupera o Cascavel na boa trivelinha. Para frente. Quem sabe agora? Passando o Rodrigo Humara. Na contenção estava o Josias. O Bebeto. A disputa ainda é pelo canto direito. E segue. É lateral que favorece o Cascavel. Está bacana, está bonito, está beleza. É o Campeonato Paratinguenses. Aqui, pelo Expresso Paratinga. Rodrigo Humara. Solta mais atrás. Tiradinha. Voltou a batida do João. João Leno vai além de fundo. Atingiu um jogador ali. Do Allianz. É. A defesa que tentou cortar. A bola pegou ali no... Mas está tudo legal com eles. Vemos que a equipe do Allianz se fecha nesse finalzinho. É, claro. Tem a cena do jogo. É os três pontos. É isso que está tendo nesse momento. Tem a cena por um a zero. E a equipe se joga agora no 4-4-2. É isso aí. Ismael, de fato, é o Ney. Confirma isso? Ismael. Sim. São nomes marcantes e aí o apelido também mais marcante ainda. O Ney. Olha ali o Ciel lembrando dos bons tempos. Olha lá, meus amigos. Ele está pedalando, fazendo, no caso, a embaixadinha. Só para quem viu ali, viu? É, o Leandro do Paraginense. Não deu para o Danilo pegar o time do jogo, mas ele fez muita coisa boa ali. Para quem viu aqui da arquibancada. É isso. Como técnico, era um grande jogador. Sim, também. É um bom volante, uma boa camisa 5. Viu atuar como camisa 5. Vai na frente, agora chegando, na ponta canhota, invadiu a batida. Por baixo, tirou o Leonardo. Sobra para o Jonas, que sempre toma essa segunda bola. Vem o Jonas. Na esquerda, passando em velocidade, tentou alcançar. E o CIE quer participar do jogo. O CIE está lá. Lateral. Escorado ali do Miquel. Mais atrás. Lucas. Aliás, o 22, o Caio. Caio. São as mudanças que aconteceram no segundo tempo, nos 39 minutos da segunda etapa. Lucas, mais uma vez, na canhota, vai ultrapassando. Marcação em cima dele. A disputa ainda é pelo canto e segue em lateral. O Caio já está em campo, né? O Caio está em campo. O Caio quer que pique o Lázaro, que está aqui para o Real. Olha aí. Amarrando as chuteiras. E o Caio que entrou para manter um pouco mais o meio-campo, para ganhar aquela primeira bola de cabeça. E vemos que ele está avançando um pouco mais. Sem dúvida, deu mais eficiência ao ataque da equipe do Aliança. Arremesa lateral para a equipe do Aliança. Vem bola na área. O toque de cabeça ainda pelo alto. Mais um toque desvio. É mais o E. Agora, é sim, é escanteio. Agora, lá pelo lado esquerdo, acredito que o Jorninhas não vai para a bola. Deixou para o Ney. Deixou para o Ney, né? É, agora o Jorninhas vai ficar na contenção. E, taticamente, está indo muito bem na contenção, ali, pelo lado esquerdo. Vem levantamento, cruzamento, fechadinho. Voltou, tira de cabeça. Ainda está batendo. Caio, voltou mais atrás. A batida, sobrou para quem? A defensiva com o João Leno. Tira o perigo, afasta, ali, de qualquer maneira. Manda para frente. Guilherme Ucrânia. O balaço na frente, o balão, sobrou pelo alto. Ainda no espaço aéreo. Chegue, é falta, que favorece o Cascavel. 40 minutos. É, já saiu rápido, lá pelo lado, Tony. João Leno, acionou na ponta, procurando, ali. O Bruninho. Na frente, agora, assim, uma aliança. Dominou o Nauro. Tirou o Leonardo mais uma vez. Mas, defensivamente, o Cascavel está se defendendo como pode e está conseguindo, né? Embora a aliança é muito perigosa pelos setores de linha de fundo. Vem a aliança, passando aqui pela meia esquerda. Outra passando a divisória pelo grande círculo. Agora, saindo da intermediária, voltando a aliança. Soltou na direita com o Marcos André. Recebe na meiuca. Marcos André, na batida de longe. Teve um pequeno desvio, mas vai em a linha de fundo. Aliás, não teve desvio. Ele bateu e foi direto para a linha de fundo. É tiro de meta. É, clareou para ele. Ele tentou apontar ali, mas não pegou bem na bola. O goleiro Santos só deu aquela olhada. Mas o André, que tem muito esse potencial de bate bem na bola e tem essa chegada à área. E como manda o fundamento, né? O fundamento, o volante, o camisa 5, tem que ter essa perícia de bater fora da área também, quando precisar. Quando acionar. Tony e Daniel, o goleiro Erevilson, ele está lutando aí na briga para poder conquistar um recorde histórico. Record de ser campeão para a área de gays por três anos consecutivos. 2022 campeão pelo Barreiro Grande, 2023 pelo Rio Branco. Como é que é a sua, Tony? João Leno, cobra se ele falta, sobra na área, volta mais uma vez. E agora ele está na luta para ser campeão em 2023. É isso aí. Feito, nunca alcançado por ninguém, é o que luta o goleiro Erevilson. Dentro das peças aí também, né? Vem aí. Nem mais uma vez dentro da área. Mandou para dentro, tirou a zaga mais uma vez do... Equipe do Cascavel. Bem, Brado Marquinhos, até queria pegar ele para dar uma palavrinha, mas ele não obturou para falar. Vamos ver nesse final aí se ele vai querer dar uma palavrinha com a gente. 1 a 0, gol do Aliança, gol do Miqueias. Nos 30 minutos do segundo tempo. Na faixa dos 30 minutos. Vai sair jogando agora o Carlos Henrique. Faz uma fatiada, soltou da direita. Acionando a velocidade, o Léo foi demais. Nessa etapa do jogo, exigir uma velocidade nesse canto aí fica complicado. Mas a intenção dele era a abertura, né? A abertura do lado direito para procurar um espaço pelo setor direito. É isso. 43, 43 minutos da segunda etapa lateral que favorece a Aliança. Bola na frente. O Léo dominou, teve um toque de mão e aí vai pintar, aliás. Vamos ver isso aí. É falta. Realmente, um toque de mão do Léo. É, tem mais um chuveirinho. E vai o Jonas. Jonas na cobrança. Olha ali para dentro da área. Já tem reclamação com o Cierro Anderson Calder. Mais uma vez ali. Pelo menos nesse momento do segundo tempo. Com o Cierro. Autorizado o Jonas. Levantamento na primeira trave. O toque chegando pelo alto. A batida vôlei. O Sandro. Estava lá a contenção da zaga da equipe do Cascavoca. Ajudando também o Sandro. Voltando agora o Carlos Henrique. O Thiago botando para o Rodrigo Mara. No bico da grande era. Pedalou. Trouxe para a direita. Vai fazer o toque na direita mais uma vez para o João Leno. Arriscou a batida do João Leno. Desviou. Isso aí. Tem reclamação de que é, meus amigos. Até de pênalti. É isso mesmo, Daniel? É, na minha visão. Não consegui ver esse toque. Os jogadores estavam pedindo. Então segue o jogo. O árbitro está bem no jogo. Está em cima do lance. Vai lá, Tony. Um toque na altura do abdômen. Então é reclamação de pênalti. Mas o jogo segue. Vai passando. Lucas Novaes. Finto legal. Lucas Novaes na frente. Ainda ele se está na jogada. Soltando na direita para o Ney. Devolução muito boa. A tabelinha é muito interessante pela direita. Vai atrapassando. A marcação é dupla. Chegou muito forte. Tomou a bola. Ali. Agora sim volta para o Cascavel. Bubu. Na canhota. Saiu demais. Bubu. Aí fica em lateral para o Aliança. Lindas imagens. 45 minutos do segundo tempo. Até então. Um para o Aliança. Zero para a equipe do Cascavel. Bola na frente. Agora sim. Marcos André. Lucas Novaes na frente. Soltando para o Vantuir. Passa errado. O Vantuir deixou. Mais uma vez. Pedro. Boy. Bubu. E Rodrigo Mara na frente. Procurando a ele. O Carlos. O Thiago. Recebe a falta. Tem falta em cima dele. Falta pelo setor esquerdo. Vem aí. Era para a batida e não foi autorizado ainda o Thiago. O Thiago para a cobrança. Vem com efeito. Afastou a zaga. Voltou no peito do Leonardo. Passa. Javalinho de fundo. No oferecimento da Prefeitura Municipal de Paratinga. Mais trabalho para a nossa gente. E também um abraço para a amiga. Oferecimento de Adair. França Estúdio. A serviço do povo. Grupo Oliveira. Do amigo Cidinho. Na Praça Dois de Julho. No coração da cidade. O Mercadinho Oliveira está na distribuidora. Também na Cana Fístula. E também na Barra do Preto. Municipal aqui de Paratinga. Vem agora o Bruninho pela canhota. Vem deslizando. Faz o passe. Cruzamento. Chegando na frente do Orevilso. E aí ele vai. Contém. Segura por baixo o Orevilso. Com tranquilidade. 46. Quase 47. Ainda nada de acréscimo. O jogo vai acabar aí, Marques Alberto. Está querendo acabar aí. Sem minutos complementares. Miquelhas. Lucas Novaes. Passe na frente. Procurando ali o Nen. Camisa 11. Cruzamento. Chegando na boca do gol. Tira a zaga. Sobrou na frente. Corre perigo. A zaga do Cascavel. Sai jogando o Léo. Léo está jogando pela equipe. Preto e amarelo. Solta na frente. Mais na frente. Aguera com o Carlos Henrique. Vai em velocidade. Ultrapassando o grande círculo. Deu na trivelinha. O passe não foi legal. A intenção era das melhores. Para surpreender a defensiva do Aliança. 47. 47. Erevilson. Sai jogando. Guilherme Ucrânia. Soltou. Lindo o passe do Guilherme. Boa, boa. Bola do Guilherme. Ali na esquerda. Vem o Jonas. Encarna o marcador. Puxa para a canhota. Puxa para a direita. Lindo o lance. Limpou a jogada. Deixando para o Naro Ramos. Devolução na ponta. Procurando ali o Lucas. Na sequência. Não conseguiu. E tem um desvio. E é escanteio. Chegou por baixo. Tirando a bola. É escanteio que favorece ao Cascavel. Aliás, o Aliança. 48 minutos. Estamos por conta do árbitro. Ander São Cauã. Autorizado. Bola chegando na primeira trave. Tentativa de surpreender o goleiro ali, mas não deu certo. Bola chegando. Mais uma vez pela ponta. Voltou o Cascavel. Tenta buscar o empate. Olha o Boy. O passo chegando. Guilherme, o Crânia. Por baixo. Tirando. 48, 48, quase 49. Olha o Boy. A bola demorou. Tony. Fala, Daniel. Vemos que o Cascavel mudou algumas peças. E a mudança do Boy foi uma mudança inteligente. Por conta que ele está apoiando bastante nesse segundo tempo. Ajudando o setor ofensivo do Cascavel. É isso aí. Já vem cobrando. A missa o manual. Passando na frente agora com velocidade. Tentou ultrapassar a marcação. Afastou a zaga na frente. Voltando agora para o Ismael. E não alcançou. Não alcançou ali o Nauro Ramos. Se apresenta aí o Lucas. Camisa 22. O Caio. Enquanto... Apita o árbitro. Fim de jogo. Deu aliança. Líder do grupo B. Gol de Miquel. Aliança 1. Cascavel 0. Fim de jogo. Vamos agora para os bastidores. Emoção. Festa no Xixá. Festa no Aliança. Xixá na torcida que veio comparecendo em peso no estádio. Vamos agora para a entrevista. Olha aí o gol do Miquel. O gol da partida. O nome do jogo. Um gol lindo. Gol de Trivela. De três dedos. Surpreendendo o Sandro. Tabelou e deslocou para receber. Como manda o figurino. Como manda a cartilha do futebol. Aqui o Zobeta. Entrevista em campo. Vem agora. Ali o Daniel Laura para a entrevista. Vamos ver quem vem aí. Vamos conferir. Tem ali o Léo. Vai ser entrevistado o camisa 11. Da equipe. O Ismael. O Nen. Para a equipe do Aliança. Já pode ir. Acentrada ao centro do campo. Tem também o Sandro. Do outro lado esquerdo. Também será entrevistado pelo Daniel. Lembrando que o Sandro é a sua primeira partida. Nesse momento. A primeira partida nesse jogo. Aqui. Agora o Daniel. Tony Marquinhos. Estou aqui com o goleiro do Cascavel. O Sandro. E o Miquel. Exaltou do gol. Sandro. Conta para a gente. Como é que foi a sua estreia nesse campeonato. Sabemos que não foi o resultado que você queria. Mas. Conta como é que foi essa experiência. Rapaz. Para mim. Foi bom demais. Cara. Assim. Porque. Eu queria a vitória. Mas não saiu. Então. Mas está de boa. É assim. Vamos focar no próximo jogo. Treinar aí. E que no próximo jogo. A gente consegue um bom resultado. Mas como foi estrear nesse campeonato. Nesse estádio. O Valdemiro Cruz. Brilhando nesse campeonato. Rapaz. É bom. Entendeu. Eu queria a vitória. Só que. Não veio. Está de boa. Estou feliz do meu jeito. Entendeu. Minha equipe. Mostrou que tem raça e tudo. Nós tomamos um gol ali de vacilo. Mas. É assim. Nem sempre. A gente vai sair com a vitória. O importante é. Sair de cabeça erguida. E focar no próximo jogo. E é isso aí. Obrigado. Bom. Estamos aqui com o Miqueias. Uma das peças fundamentais do meio campo do Aliança. No jogo de hoje entrou no segundo tempo. Estudou muito naquela jogada do gol. Ele deu o passe e foi diretamente concluir. Miqueias. Conta sobre o gol. Como é que foi essa sua visão no lance ali. Bom. Primeiramente. Boa noite. A gente tem um time entrosado. A gente errou muito. Para falar a verdade hoje. Muito erro de passe. Mas graças a Deus. Consegui fazer a tabela ali com o meu companheiro. E consegui o gol da vitória. Que é o mais importante. E você poderia dizer para a gente. Como é. E qual o tamanho dessa vitória para a sequência do campeonato. Vocês que estão agora. Tranças do grupo. Com seis pontos. A vitória é importantíssima. Porque. Seis pontos. Vamos para a liderança do grupo. Vai para o próximo jogo com mais confiança. Agora é treinar. Evoluir. Corrigir os erros. E procurar melhorar. Cada jogo. Belas palavras do Miqueias. Autor do gol. Que deu a vitória ao Aliança. Palavras também do goleiro. Sandro do Cascavel. Valeu Tony. Valeu Tony. É isso aí. A entrevista com o Miqueias. Autor do gol. O nome do jogo. Até então. Trabalhou muito bem. E entrou muito bem no segundo tempo. E mostrou a sua credencial. E vamos agora para a imagem frontal. Para trazer aqui os comentários. As considerações finais. Dessa partida. Lembrando que foi ali. Nos 30 minutos do segundo tempo. O gol. Que deu nome ao jogo. É a vitória na partida. Aos. Na verdade aos 25. Né. Aos 25. Do. Segundo tempo. Gol do Miqueias. 1. Mas zero. E relembrando. É o líder do grupo B. Agora o Aliança. Começando muito bem o campeonato pratiquense. Com um até ou até então. 100% de aproveitamento. Aí o placar do jogo. As imagens do Danilo Pereira. Estamos de volta. Estamos de volta. Estamos de volta. Aqui para a cabine do estádio Valdemiro Cruz. Sou Tony Pedroso. Nós tivemos agora o jogo de Aliança e Cascavel e Aliança na verdade. Aliança vencendo a partida por 1 a 0. Você que chegou até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Pela sua participação também. Os comentários e tudo mais. Né. É. Tivemos duas partidas hoje. A primeira em 0 a 0. A segunda em 1 a 0. Parecia caminhar para um 0 a 0. Parecia tudo se deixar um jogo mais mordo. Mas graças ao gol. A Aliança voltou com outra postura. É. Mostrando as suas tradenciais. O seu potencial. E que vai dar muito trabalho nesta competição. Chegando aí o Daniel. Que entrevistou também o Miquelhas e o Sandro. O Sandro na sua primeira entrevista. Um pouco nervoso. Mas atuou com uma atuação. É. Digamos assim. Brilhante. No começo percebeu seu nervosismo. Mas depois ele atuou muito bem. Muito seguro. Defendeu muito bem. Atuou. Não atuou o placar. Foi um placar magro. Devido a boas defesas do Sandro. Daniel. Suas contratações da partida. Bom. Pegamos dois nomes que consideravelmente brilharam na partida. Apesar da derrota do Cascavel. O Sandro para mim fez uma grande partida. O Miquelhas. Claro. Entrou e mudou o jogo. Acredito que se não fosse a entrada dele com a versatilidade. E a inteligência emocional ali no jogo. A equipe do Aliança poderia sofrer com isso. E continuar empatando o jogo. É isso. Marquinhos Alberto. Suas contratações. Tony foi um jogo justo na minha opinião. O Aliança Xixá jogou por esse placar. Ele mostrou menos ofensividade do que no jogo anterior. O seu reforço que é de Bogueira. Esqueci o nome dele. William. Isso. Se não me engano sim. É o atacante. Isso. Ele não mostrou as credenciais hoje. Ao contrário do jogo passado. Ele que abriu o marcador. Ele que fez a diferença em campo. Hoje deixou um pouco a desejar. Pouca criatividade no meio. A expectativa aí da torcida do Aliança. É o Aram. Camisa 10 aí. Bicampeão paratinguense. Que está chegando no próximo jogo da equipe do Aliança. Mas no mais foi tudo dentro dos conformes. O Cascavel criou muito pouco. Apesar que o hoje só perdeu de 1 a 0. Mas jogou muito menos do que o que ele jogou contra o Real. Contra o Real a atuação foi bem melhor. Indiscutivelmente o Cascavel jogou melhor. E errou no final do jogo. Com algumas substituições. Com algumas substituições que diminuíram o nível técnico da equipe. Mas no mais um jogo justo. Entendeu? Eu peço perdão, telespectador. Perdão não só a você. De coração aqui a você que está nos acompanhando. Aos nossos patrocinadores. O Adjai França. O Cidinho do Grupo Oliveira. Nosso prefeito Marcel Carneiro. Coelho das falhas da transmissão de hoje. Hoje tivemos um problema de resolução de imagem. Que isso aí quebrou a gente no primeiro jogo. E quebrou até a metade do segundo tempo. Foi muito triste mesmo. É uma coisa que não foi culpa minha. Foi culpa de Danilo. Foi o programa que... Sem nenhum comando. Sem ninguém ter acionado uma função. Ele deu um zoom na imagem. Entendeu? O cinegrafista foi tão ofendido aí. Desmerecido do seu trabalho. Por uma coisa que não foi culpa dele. Mas sim o nosso programa. Aquele de transmissão que deu esse bug. E deu um zoom a mais. E perdeu totalmente o fogo. Mas no mais. Foi uma transmissão perfeita. Entendeu? Jogou o que merecia ganhar. E graças a Deus deu tudo certo. E é isso. E lembrando que foi a questão do sistema. A gente entende. Tudo envolve. Pode ser setor A, setor B. Setor de intérprete. Setor externo da câmara. Tudo mais. Mas na verdade. Como o Marquinhos pontuou. Estão de enquadramento do próprio sistema de transmissão. E a gente estuda para isso. Para trazer melhorias a cada dia. E como eu falei. Tanto o Daniel. O Daniel sabe disso. Ele também narra a partida. E sabe da dificuldade que é. Tanto no ao vivo. Como também em outras oportunidades. Mas é isso. A gente não vai desistir de trazer o melhor para você. Independente disso. Foi documentado. Teve história nesse campo hoje. Dois jogos. Dois partidas. E transmissões. Sem deixar de passar emoção. Erros acontecem. São detalhes. E a gente está aqui para melhorar. E com humildade. Como profissionais da comunicação. Para pedir o perdão. A todos os espectadores. A os envolvidos nessa transmissão. Os patrocinadores. E a todos os demais. É isso. Acabou de chegar aqui na nossa cabine de transmissão. O nosso negra fez. Danilo Pereira. Ele que nos comentários aí. Sofreu bastante. Mas repetir aqui novamente. O que eu falei há alguns minutos atrás. Não foi culpa dele. Foi o enquadramento da imagem dentro do programa. Que fugiu sem a gente perceber. Sem a gente dar esse comando. Que só fomos buscar isso aí. A partir do momento que o Danilo detectou lá na tela. Que o que estava se passando na tela. Não era o que estava alimentando aqui o sistema. Estava sendo um enquadramento totalmente diferente. Do que a gente deixou anteriormente. Isso prejudicou a transmissão. Mas não tirou o brilho do nosso futebol. E ainda bem. Quando já estava tudo certo. Saiu o gol do Aliança. Que merecidamente. E levou para casa mais três pontos. É o líder do seu grupo. Isso mesmo. Bacana. Mas você aí telespectador. Pode ter certeza disso. Que todos esses profissionais. Buscam fazer o melhor sempre. E de certa forma. A gente faz o melhor. Está trazendo para você a emoção do campeonato. É isso. Danilo, tem alguma palavrinha para falar, Danilo? Interesse. Solta aí para a gente aí a sua opinião. De tudo o que você viveu hoje e tudo mais. Eu só tenho uma coisa a dizer. Primeiramente agradecer a você, Marquinhos. A Etonio Pedroso. Ao Levi, que esteve aqui mais cedo. Mas dizer uma coisa às pessoas. Antes de você conhecer. Antes de você julgar uma pessoa. Você conheça o que está fazendo. E antes de tudo. Espera aí. Para para pensar o seguinte. Eu sou técnico disso. E se eu entendo disso. Eu tenho um programa de rádio. Eu trabalho com isso. E eu tenho um quadro que eu gosto muito. Que eu falo sempre. Se você não sabe. Pergunta ao especialista. Antes de falar qualquer coisa. Sobre qualquer pessoa. E dizer às pessoas. Agradeço pelas críticas. Mas antes de tudo. Primeiro procure saber. Se é isso mesmo. Porque assim. Cada pessoa vai reagir diferente. Com uma crítica. Com um xingamento. Com isso. Com aquilo outro. Eu graças a Deus. Sou uma pessoa psicologicamente equilibrada. Muito preparada. Graças a Deus. Mas. Pelo que eu vi hoje. Eu vou dizer para vocês. No próximo. Amanhã. No próximo jogo. Eu estou de volta. É isso aí. Um abraço. E beijo da testa. Pois é. Nossa gratidão. Ao Danilo. Em público. Até pedimos perdão. Por. Pelo que foi proferido a ele. E também. Quem comentou. Também. Não sabe. O que estava se passando. Entendeu? São situações. Que acontecem. Transmissão. Que a gente está. Sujeito a tudo. Mas estamos aqui. Firme e forte. Para levar para você. É por você. Que a gente está aqui. A gente não está aqui. Porque acha bonito. Porque quer. Não se enganecer. Como pessoa. A gente está aqui. Porque são pessoas qualificadas. O Tony. É jornalista de profissão. Ele é um jornalista formado. Na universidade. Ele passou quatro anos de sua vida. Estudando isso. Hoje. Se dedica ao máximo. Na rádio. Nova Lapa FM. Tem o seu jornal lá. Todos os dias. Às 7h da manhã. Com audiência enorme. O Danilo. Ele é um dos técnicos. Da secretaria. Aliás. Da assessoria de comunicação do município. Bem qualificado também. E o que abriu. Um do diferencial. Da transmissão. Desse segundo jogo. Aqui hoje. Foi a participação do Daniel Lara. Que é sempre bom. Nós temos o privilégio. De poder contar com ele. Ele é incrível. Como eu já falei. Ele é o baluarte hoje. Do futebol. Na zona rural do nosso município. É sempre bem vindo aqui. Ele vai estar sempre em portas abertas. Para acolher ele. E meu sincero agradecimento. E muito obrigado. Por estar conosco. Isso aí Daniel. Apenas para completar Tony. Com a palavra do Danilo. Eu quero dizer também a você. Que comentou. Ou até mesmo não comentou. E pensou. De certa forma. Quem está aqui. Está fazendo o melhor. E de certa forma. Alguma das vezes. A gente pode não transmitir. Aquilo que a gente quer. E você não precisa. De certa forma. Ver o lado negativo. Veja o lado positivo. Que a gente sempre busca o melhor. Para você aí. E claro. Você tem que valorizar. Que a gente está crescendo. Nosso campeonato. Nosso município. Tem coisas maravilhosas. E a gente está fazendo isso. E chegar para você. Em ótima qualidade. É isso aí. Palavra do Daniel. Marcos Alberto. O próximo jogo do Cascavel. O Tony. É daqui três semanas. No sábado. Aliás. No domingo. Às sete horas. Cruzeiro versus Cascavel. E o próximo jogo do. Aliança. É no próximo sábado. Aliás. Daqui duas semanas. De hoje a quinze. E um clássico do nosso futebol. Aliança e Real. Olha aí. Real está lá com aquelas peças lá. O time poderoso lá. É. Que inclusive. Tem como dirigente esse ano. O Cidinho. Do Grupo Oliveira. Nosso abraço. Aqui agradecimento ao Cidinho. Mais uma vez. Não só pelo suporte. Que ele dá aqui ao. Ao. Na nossa transmissão. Mas também ao. Daniel Laura. Que quando eu fui lá. Conversar com ele. Para nós firmarmos essa parceria. De transmissão. Cidinho. Rasgou a elogia do Daniel. E falou que um dos melhores investimentos. Que ele tem. É a parceria que ele tem com o Daniel. Lá. Nos campeonatos rurais. Porque. Sem dúvida. É um dos grandes. Não. Para a comunicação do nosso município. E. Bem lembrado. Real. Real. É uma equipe. Que tem a sua base ali. Que é a Malhadinha. Malhadinha. Que foi campeã. Do Beira Rio. É. Algumas. Fortes equipes. Que tem como base. O interior. E a gente vê isso. Campeonato. Paratiguinhas. Tem essa evolução. Tem a crescente do interior. No nosso município. Bacana Tony. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Marquinhos Alberto. Considerações finais. Próximo final de semana. Teremos às 16 horas. No dia 6 de abril. Náutico versus Cruzeiro. Volta da Serra versus Nova União. Digamos assim. Por onde. Suas equipes são sediadas. Palmeirinhas. Às 18h30. Palmeirinhas versus Fluminense. Tomba versus Barro São João. Forte abraço aí a todos. E no domingo. Clássico. Clássico. Clássico mesmo. Real versus Paratinga. Que esse. Acredito eu. Que se não for. Que tiver a maior adiência. Vai ser um dos que. De maior adiência. No próximo final de semana. E muita gratidão. A cada um de vocês. O meu imenso. A minha imensa gratidão. A Levi Casco. Que também nos deu a privilégio. De poder participar aqui conosco. Hoje. No jogo das 16 horas. A Daniel Laura. A Daniel. O responsável. Pelas imagens. Não foi ele o culpado. Das satisfazes que houve. Ao longo da transmissão. Mas ele deu o seu melhor. E minha eterna gratidão. Aqui é o principal responsável. Pelo Espresso Paratinga. Aqui hoje. O seu fundador. Jornalista. Apresentador do programa. Um dos que tem a maior audiência. Na rádio Nova Lapa FM. Quem diria. Tony aqui. É colega de trabalho. Bate de frente. Com grandes nomes. Comunicação Lapense. Como. Que é o Ribeiro. Maurício Rocha. Maurício Rocha. E companhia. E é isso. Obrigado Tony por tudo. Obrigado Daniel. E até a próxima. Se Deus nos permitir. É isso. Vamos ficando por aqui. E claro. Obrigado pelas palavras. Maquinhos Alpera. Todos aqui envolvidos. E a comunicação é isso. É sonho. O Expresso é sonho. E o Campeonato Paratinguense. É a magnífica realidade. Dessa história. Obrigado a vocês. A todos os espectadores. Vamos ficando por aqui. Tem mais Campeonato Paratinguense. Próximas rodadas. Com muito mais emoção. Não vai faltar empenho. Não vai faltar garra. E emoção na voz. O coração está aqui. E aqui também na voz. Certo. Boa noite. Vamos ficando por aqui. Vamos ficando com mais Campeonato Paratinguense. É muito mais emoção. E até o próximo sábado. E amanhã não. Amanhã não. Amanhã vai ter o outro.